A CIDADE NO BRASIL 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 E quem é a mocinha? Alguém que eu conheço ou que logo conhecerei? Rosarita Cortez. Sem dúvida se lembra do pai dela, Domingo Cortez. Ótima família, boas pessoas. Não podia ter escolhido o melhor. Não está apressando um pouco as coisas, pai. Eu não conversei mais do que um minuto com a moça em dez anos. Obrigado. Saúde. Saúde. O que o trouxe ao povoado com todo este calor? Oh, eu tenho novidades, Diego. E recebi esta carta do meu velho amigo de Monterrey, Padre Hernando. Já ouviu falar dele? Muitas vezes. O padre escreveu falando de um novo comandante, Dom Juan Ortega. Ah, ele deve chegar hoje. Eu tinha medo que esse novo comandante não fosse melhor do que os outros. Escuta. Isto é o que o Padre Hernando disse. Dom Juan Ortega é um bom homem, gentil e justo com todas as pessoas. Ah, é uma boa notícia. Abra um caminho, abra um caminho para a sua excelência, e a Dom Juan Ortega, o novo comandante do povoado de Los Angeles. Saia daí, seu idiota. Ele só tentava juntar, comandante. Pobra com as suas obrigações, sargento. E abra os portões. Sim, comandante. Abra os portões. Abra os portões. Padre Hernando disse que o novo comandante é um homem gentil. Não vamos ser tão severos ao julgá-lo, Diego. Ele pode estar cansado da viagem e até um pouco nervoso. Sim? Quem é? Sargento Garcia, posso entrar, excelência. Sim, pode entrar. Senhor magistrado, nosso novo comandante, Dom Juan Ortega, está aqui. Mande entrar. Comandante. Magistrado do povoado de Los Angeles, sua excelência, Carlos Galindo. Sargento Garcia, não acha que já fez o papel de comandante por muito tempo? Acho melhor me esperar lá embaixo, sargento. Trouxe os papéis que identificam como comandante? Isso é tudo? Posso saber o que aconteceu com o verdadeiro Ortega? Foi morto a bordo assim que o navio deixou Santa Bárbara. Que desgraça. O pobre infeliz estava com uma corrente bem longa em volta do pescoço quando foi jogado ao mar. E esse infeliz acidente foi registrado no diário de bordo? O capitão também tinha uma pena de águia. Ótimo. Magistrado, me diga. Nosso líder, o que se autodenomina águia, o senhor o conhece? Ele é um homem misterioso. Nem os agentes de maior confiança o conhecem. O senhor não acha estranho que se formos apanhados e enforcados ele fique limpo? Ficaria contente ao ser enforcado se soubesse que o pescoço dele também está na forca? Eu acho isso estranho. É só isso. Ele paga bem, não paga? Você gosta de dinheiro. Ele paga bem, não posso negar. Então eu sugiro ao comandante que guarde a sua curiosidade e também as críticas. Eu aceio que o águia não vai gostar disso. Sei que o águia está desapontado com a situação daqui de Los Angeles. Ele não recebe dinheiro suficiente dessa região. O povo não está mobilizado e esse fora da lei. O zorro ainda está solto. Eu tenho me aborrecido com uma sucessão de comandantes incompetentes. O que eu preciso é de um homem forte e capaz de pôr esse povoado na linha. Magistrado, é por isso que eu estou aqui. Não será fácil. Não há muito dinheiro em poder dos peões. Nós devemos descobrir quem tem e então planejar para pegar esse dinheiro. Eu sempre fiz esse tipo de trabalho e nunca foi difícil. Eu receio que descobrirá que temos certos problemas que são peculiares a Los Angeles. Magistrado, eu não desejo permanecer neste povoado tanto tempo assim. Quanto mais eu ficar aqui, mais chances haverá de alguém me reconhecer. Eu sugiro que, assim que eu assumir o quartel, comecemos a definir os nossos planos. O sargento Garcia mostrará a você todo o quartel. Infelizmente, estaria ocupado esta noite. Mas talvez possamos nos reunir amanhã. É uma recepção maravilhosa. Estou tão feliz que tenha vindo, Diego. E pensar que tudo isto teria acontecido sem mim se eu não tivesse encontrado na praça hoje de manhã. Se não tivéssemos nos encontrado na praça, acho que teríamos nos encontrado em outro lugar. Desde que saí de Monte Rei, estava pensando em encontrá-lo de novo. Como é maravilhoso ser jovem, não é? Especialmente nas noites feitas para o romance. E existem outros tipos de noite, pai? Tenho certeza de que tem muito o que falar e não devem querer que um velho os atrapalhe. Mil desculpas, senhorita. Sabe, eu posso me tornar uma persona não grata se ficar monopolizando você. Mas você não se importa. Não mesmo. Mas está uma noite tão calorenta, vou pegar uma bebida para saciar minha sede. Eu trarei. Mas por que vocês não estão dançando? Foi muita gentileza do seu tio nos convidar, senhorita. Mas não somos iguais as pessoas que estão aqui. Já é ótimo ficarmos aqui ouvindo a música. Mas são convidados do meu tio, na casa do meu tio. Se ele não quisesse recebê-los, ele não os teria convidado. E já que estão aqui, ele adoraria que aproveitassem a hospitalidade dele. Ah, estamos aproveitando, senhorita. Estava à sua procura, senhorita. Pode-me considerar o prazer dessa dança? Sinto muito, Dom Carlos. Mas Diego trouxe a bebida que eu tinha pedido a ele. Eu peço desculpa, senhor. O senhor quer se juntar a nós, Dom Carlos. Aposto que conhece Franco Barbarossa e sua filha Eugênia. Infelizmente, meu trabalho me obriga a me misturar com todas as classes. Mas eu prefiro ficar com os da minha, que é a mais fechada. Nos dá licença, senhorita. Acho que também vamos pegar uma bebida. Deve ser motivo de orgulho nascer num bom berço, não é, senhor? É uma coisa nobre, Diego. Não devemos esquecer disso. Eu concordo plenamente. Só que todos os créditos pertencem a nossos ancestrais. Mas o verdadeiro orgulho pertence às pessoas que se fazem por si mesmas. E isso é o que aprendeu lendo seus livros, Diego? Observando as pessoas também. Veja um homem como Franco Barbarossa. Ele começou com quase nada, apenas com um barraco em terras públicas. Ele começou com nada e, até onde eu sei, ele continuará sendo nada. Caso não saiba, ele agora é dono de excelentes cabeças de gado e construiu uma ótima casa para a família. Pode não acreditar nisso, Dom Carlos. Mas ano passado, Franco Barbarossa vendeu quase tanto gado quanto o meu pai. Dê uma olhada neste salão. Pode encontrar muitas pessoas que possuem sangue nobre. Mas não encontrará ninguém que tenha conseguido tudo por seus próprios esforços. Disso eu não sabia. Entendeu ou não entendeu? Não estou entendendo. Sempre nos disseram que podíamos viver nas terras do rei, e que podíamos trabalhar nelas, e que um dia elas seriam nossas. Isso tudo foi mudado. Mas por que estou sendo preso? Eu não fiz nada de errado. Eu entendo que começou com nada. Um barraco nas terras do rei. Então, tudo que conseguiu pertence na realidade ao rei. E tudo que pedimos são cinco mil pesos. Isso não é justo. Eu não vou pagar. Vai pagar sim. Ou logo desejará ter pago. Então, a sentença de seis meses de trabalho esforçado. Podem levá-lo. Uma bela mulher chegou. Ora, deixe entrar. Diego, ainda bem que está em casa. Rosalita. Tem que vir comigo imediatamente. O que aconteceu? Estou vindo do povoado. Eles prenderam Franco Barbarossa. Prenderam? Por quê? O que ele fez? Ele não fez nada de errado. Estão acusando de usar ilegalmente as terras do rei. Só um instante, Rosalita. Não temos tempo para conversar. Vem, a minha carruagem está na porta. Depois. Digo, tem que fazer alguma coisa imediatamente. Pode ser difícil. O magistrado é duro de convencer. Eu falarei com ele. Talvez ele escute a razão. O homem em questão é culpado de transgressão. Ele se recusou a pagar e, por isso, eu fui forçado a sentenciá-lo a seis meses de trabalhos forçados. Não importa que crime foi. Ele não devia ser preso e nem tratado como animal. Senhorita Cortez. Uma dama de sua posição não deveria se interessar por esse tipo de assunto. Eu sei que, às vezes, as punições parecem severas. Mas de que outra forma poderíamos proteger nossa sociedade de ladrões e assassinos que nos cercam? Com o devido respeito, senhor. Mas o crime de Franco Barbarossa não é de roubo ou de assassinato. Na realidade, eu entendo que ele não cometeu crime algum. Ah, Dom Diego. Entende do meu trabalho melhor do que eu, não? Parou de ler seus livros de poesias para ler os de leis. Os fazendeiros da Califórnia, há muitos anos, vivem nas terras que pertenciam ao rei. Se Franco Barbarossa é culpado de invasão, então outros fazendeiros também têm culpa. Exatamente. Eles serão presos e levados a julgamento assim que pudermos identificá-los. O novo comandante concorda com esse tratamento para os fazendeiros? O novo comandante veio para trazer a lei e a ordem a Los Angeles. Lei de quem? E eu sugeriria a Dom Diego que parasse de interferir na administração da justiça neste povoado. Rosarita, não temos mais nada a fazer aqui. É o melhor que você pode fazer? Talvez se escrevesse uma carta para o governador... Escrever uma carta? Se eu fosse um homem, eu faria alguma coisa logo. E eu não pensaria em escrever uma carta. Rosarita, eu sei como se sente. O que houve com você, Diego? Quando era um garoto, não ficava parado enquanto um homem era torturado. Você não é a metade do homem que foi quando tinha apenas 10 anos de idade. Não tem mais crédito, sargento. Ah, amigos! Ora, se não é o sargento em pessoa. Eu estava passando por aqui quando os vi sentados. Então eu pensei... Meus bons amigos nunca me perdoariam se eu não viesse beber vinho com eles. Está enganado, sargento. Nós o perdoaríamos facilmente. Pelo menos devemos beber ao sucesso de sua nova aventura aqui em Los Angeles. Ah, excelente, amigos, excelente. É muito melhor quando pagamos para beber. Da próxima vez eu pagarei a bebida. Eu espero me tornar rico muito em breve. Ah, é? Como? Vem aquele cartaz ali? Hoje à noite eu capturarei o Zorro e receberei a recompensa. Você vai capturar aquele fora da lei? É claro, eu tenho um plano que não pode falhar. Hoje à noite, quando o Zorro vier salvar o Sr. Barbarossa, eu estarei escondido lá perto. Quando o Zorro aparecer, eu o enfrentarei e o capturarei. Quer dizer que o Zorro tentará resgatar o prisioneiro? Ah, eu tenho certeza disso. Sempre que há uma injustiça contra o povo, o Zorro ataca. À noite, quando todos estão dormindo. Leon, Leon, talvez o Sargento queira beber um pouquinho mais, é? Oh, mas é claro. Obrigado, amigos. Obrigado. A propósito, o que eu disse a vocês não deve ser divulgado. Sargento, eu não quero desencorajar o Sr., mas eu acho que o seu plano não dará certo. Sim, esse Zorro não é idiota. Ele saberá que alguém como o Sr. o esperará quando ele atacar. Ele não é tão idiota para cair numa armadilha tão óbvia. Não conhecem o Zorro. Ele virá. Você deve pensar no perigo, Sargento. Zorro pode matá-lo. Acho que ele não faria isso. Ele não me matou até agora. Por favor, Sr. Pode segurar seu cálice direito. Está fazendo ondas como o senhor sabe. Como o quê? Como... Você sabe. Está falando das ondas do mar? Roberto, não precisa tocar nesse nome. Devia superar o medo que tem do mar, Sargento. Sabe, Sargento, não há nada mais maravilhoso do que uma boa viagem num navio balançando entre as ondas do mar. Por favor, amigos, parem, por favor. Parem! Nós cuidaremos de você, Sargento. Por favor. E aí, amigos, o quê? É, só queremos deixar o Sargento aqui esta noite. É uma brincadeira, o senhor entende? Acho que não devia permitir. Ah. Mas como sou humano, estou disposto a ser persuadido. Fui persuadido. Que bom. Leon, Roberto, está tudo bem agora? Já me sinto bem. Deixe-me sair. Por favor. Nós assumiremos agora. Pode ir dormir um pouco. Bem, Roberto, você pode ir também. Eu ficaria aqui sozinho para ver se esta mula de duas pernas trabalha direito. Boa noite, Leon. Nos vemos de manhã. Nós assumiremos agora. Pode voltar para a barraca. E aí, senhoras e senhora. Não, não! Zorro, cuidado! Saia da frente, Roberto! Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Vá para bem longe daqui, o mais rápido que puder. Obrigado, amigo. Zorro! Sargento Garcia! Traga os soldados! Onde estão os soldados? Eu já vou, comandante. Não quero mais nenhum homem fazendo esse trabalho sujo. Ou será a última ordem que o senhor dará. Adeus, comandante. Comandante! Lá está ele. O senhor chamou o comandante. Quer alguma coisa? Não, eu não quero nada. O senhor deixou Barbaro sair dormir. Isso é muito bom, comandante. Eu tinha razão. Zorro esteve aqui. Comandante, sabia que isso ia acontecer. Comandante! 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 Obrigado.